Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, nesse dia 8, um dia após o dia da independência, vamos juntos recordar lá no livro de Jeremias, eu acabei de abrir a Bíblia aqui e apareceu a passagem de Jeremias, capítulo 33, versículo 11, onde diz assim, Louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, eterno é o seu amor. Senhor, sim, mudarei a sorte deste país, assim como era antes, diz o Senhor. Meu irmão, ele está dizendo que ele vai mudar a sorte deste país, nós novamente vamos sorrir, assim como era antes, haverá prosperidade, tenha fé, meu irmão, no lugar de todo o medo que foi colocado, imposto sobre cada um de nós, ao longo desses meses de pandemia, Deus vai colocar fé, que possamos nós também rezar, entregar a vida, as nossas vidas a Jesus e cada dia que passa, sermos mais fiel a Ele e aos seus mandamentos, viu? E no dia de hoje, Ele vai nos dar a promessa. Sim, mudarei a sorte deste país, assim como era antes, diz o Senhor. Que possamos, no dia de hoje, recordar como Deus é bom, como Deus já fez grandes milagres e prodígios em nossas vidas. E novamente, recomeçar, viu? Deus é bom com você, meu irmão. Infinito é o seu amor para com você. E Ele está dizendo, no dia de hoje, que nós devemos retomar também as forças, retomar a fé, pois Ele vai mudar nossas vidas. Força, fé, coragem, irmão! Estamos juntos na batalha, viu? E agora, vamos lá.